Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Facebook do Armarinho São José, nós vamos aprender aí a segunda parte da nossa manta. Meu nome é Roseli Biolada, sou artesã da Círculo, todos os produtos que nós vamos usar nessa live são produtos Círculo e todos eles vocês encontram com toda a facilidade aqui no site do Armarinho, ok? Vou passar lá para as mãos. Boa tarde para todas as meninas, para todos os meninos e vamos lá para a nossa manta. Hoje nós vamos aprender a fazer esse ponto trança, tá? E já vou passar também para vocês todos os pontos ou a quantidade de pontos que nós colocamos aqui na manta. Como eu falei ontem, nós usamos dois novelos do fio barroco de 400 gramas. Então, sobra, tá? O que sobra dá para fazer a almofada aí, para compor a manta. Usei a agulha para tricô número 6. Aí, ontem ensinei a fazer os corações e agora vou ensinar a fazer a trança, bom? Então, vamos lá. Essa trança, para fazer somente a trança, né? Que é o que nós vamos aprender hoje. Nós vamos colocar aqui, olha, para a trança nós precisamos de seis pontos meia. Eu coloquei três tricôzinhos de borda, só para ficar aí bem claro o ponto da trança, tá? Então, olha lá. A minha primeira carreira eu fiz em ponto meia, avesso tricô, terceira carreira, ponto meia, avesso tricô, ok? Aí, vamos para a quinta carreira do nosso ponto, da nossa trança. Quinta carreira nós vamos fazer. Opa, ganchou aqui. Três tricôzinhos de borda. Vamos pegar três pontos meia. Um, dois, três. Vamos deixar na frente do trabalho e vamos fazer três pontos meia. Um, dois, três. Certo? Voltamos os três pontos meia que está aqui, ó. Na agulha auxiliar, voltamos para a agulha da esquerda. E vamos tricotar aí, três pontos meia. Avesso, todo em tricô. Então, vamos lá. Avesso, todos os pontos em tricô. Direito. Nós vamos fazer três pontos de borda. Seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três tricôs de borda. Avesso, todo em tricô. Agora, nós estamos... Olha, nós fizemos quatro carreirinhas aqui, ó. Então, a cada quatro carreiras, nós vamos trançar, tá? Então, vamos lá. Três pontinhos de borda. Vamos fazer dois pontos em meia. Vamos tirar dois pontos na frente, dois pontos na agulha auxiliar aqui na frente do trabalho. Vamos fazer dois pontos em meia. E vamos voltar esses dois pontos da agulha auxiliar para a agulha da esquerda. Fazemos em meia. Fica desse jeito aqui, ó. Tá? Avesso. Toda em tricô. Tá? 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 Direito do nosso trabalho. Três tricôs de borda. E vamos fazer seis pontos em meia, porque nós vamos trançar a cada quatro carreiras, então, significa que essa carreira nós não vamos trançar. Tricôs de borda. Avesso. Tricô. Tricô. Direito do nosso trabalho, já temos aí quatro carreiras, olha. Para contar as carreiras, fica sempre um espaço aqui, ó, quando nós trançamos. Então, vai com o teu dedo lá no espaço, olha, e conta, ó. Uma, duas, três, quatro. Ou no Vzinho aqui, ó. Cada pontinho vai formar um Vzinho. Um, dois, três, quatro. Quatro. Tá? Então, vamos fazer os nossos tricôzinhos de borda. E agora, vamos colocar três pontos na agulha auxiliar, deixa na frente do trabalho e fazemos três pontos em meia. Voltamos os três pontos na agulha auxiliar para a agulha da esquerda e vamos fazer em meia. Na realidade, eu repeti ali na quinta carreira com vocês, né? Essa trança vai ficar assim, olha. Ela fica bem delicada na nossa manta, tá? Daí, vocês vão fazer quatro carreiras novamente e vão fazer dois meia e trançar aqui, ó. Dois meia na frente, faz dois meia, volta os dois meia, tá? Então, sempre é repetindo o desenho agora, ok? E agora, então, vou passar pra vocês a quantidade de pontos que nós colocamos na agulha pra fazer a manta. Olha. Nós colocamos aqui, é, noventa e nove pontos, tá? Eu fiz nove pontos em meia, em tricô, cordões de tricô, tá? Então, coloquem noventa e nove pontos na agulha. Nove pontos são cordões de tricô. Seis pontos meia pra fazer a trança. Aí, eu fiz seis pontos, cordões de tricô. Quinze pontos pra fazer o nosso coração, que nós aprendemos ontem. Seis pontos em cordões de tricô. Quinze pontos para o coração. Seis pontos em cordões de tricô. Seis pontos em cordões de tricô. Seis pontos meia. E nove pontos em cordões de tricô. Então, a minha manta ficou desse jeito aqui, ó. Cordões de tricô, trança. Cordões, coração. Cordão, coração. Cordão, coração. Cordão, trança. Cordão, tá? Eu tenho três corações aqui, ó. Tenho três corações. Quando eu termino um coração, eu faço a carreirinha do avesso em tricô, uma carreira do direito em meia, avesso em tricô. E na próxima carreira do direito, já comecei outro coração, tá? Então, são três carreirinhas aí de distância entre um e outro. E eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove corações. Mas vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem a manta de vocês, tá? Tanto na largura quanto no comprimento. É só vocês colocarem ou mais pontos aqui ou menos pontos aqui, onde nós temos os cordões de tricô, tá? Olha como ficou lindo o coração. A live do coração com todo o passo a passo já está salva aqui no Facebook do Armarinho São José. Foi a live de ontem. E nessa live nós fizemos aqui a trança e ensinamos aí as divisões aqui toda da manta. Depois eu peguei a minha fita métrica, medi 40 centímetros, cortei as franjas e coloquei. Se eu não me engano, tem 93 franjas de cada lado aqui da nossa manta, tá? Vou passar aqui. Olha aí, gente. Ela ficou bem bonitona, bem linda mesmo. Foi uma graça. Amei fazer essa manta. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijos pra todas vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E até a nossa próxima live. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto